O item curioso na minha mala que não se faz presente é a cueca. Eu não uso cueca, em hipótese alguma. Eu gosto disso. É muito adulto. É sério, gente? Ainda tem isso ainda? Pessoa que não usa cueca? Pô, fica... né? Eu também não gosto de andar muito de cueca, ainda mais em praia, ficar com o short molhado. Ah, tem pessoas que preferem ficar mais confortáveis sem cueca. Vocês apareceram comigo. Eu trouxe só algumas cuecas também. Sou de usar cueca também, não. Esse verão eu decidi superar alguns traumas que eu tinha da minha própria imagem. E resolvi enfiar a cara numa loja, bem gay da Augusta e pedi uma sunga branca. Ela tá na minha mala, ela com certeza vai aparecer. E eu tô cagando pro julgamento, mas eu quero sair daqui com a marca dela de preferência. Eu acho que o homem que usa sunga branca, ele tem que se garantir, porque o branco às vezes mostra coisa que o homem não tem. Aí fica um pouco complicado. Mas se veio de sunguinha branca é porque se garante, então... Sunga branca? Puta que pariu, né, bicho? Ah, eu vi do sunga. Pra começar, sunga. Quem é que usa sunga? Pode ser bonito, né? Sunga branca é coelho e meia. Esse aí é o problema dele. Gente, a maioria das pessoas detesta sunga branca, mas até que eu gosto. Pra mim, eu já acho muito go-go-boy. Pô, sunga branca, caraca! Isso tira alguém de sério. É, tira. É o meu pêndulo. Eu fico tentando adivinhar as coisas e aí eu fico perguntando pra ele o dia inteiro e deixando ele girar pra ele me responder e eu acredito muito nas respostas dele. Inclusive, eu já interroguei eles falando, você fez tal coisa? Não, não fiz. Você fez, eu sei. Você sabe como eu... Meu pêndulo me contou e era verdade. Virou bruxa ela agora. Medimos outros. Tá aí, eu não sabia que podia trazer um detector de mentiras, mas vai dar crença de cada um, né? Pra essa pessoa, eu vou contar alguns caôs só pra ver se o pêndulo vai balançar ou não. Ah, trazer pêndulo de férias com esse Brasil, tô longe, tô correndo. Ai, maravilhosa. Já gosto de pessoas assim, esotéricas, que acreditam, sabe? Gosto. Já vi que essa aí é crazy. Acho que um pêndulo pra saber se tá falando a verdade é uma coisa um pouco sem noção, né? Pêndulo pra saber se a pessoa tá falando a verdade. Não acredito muito nisso, mas eu vou querer experimentar. Vamos ver se é verdade mesmo. É real isso? Que a pessoa trouxe um pêndulo? Qual a ideia? Não entendi. É, na minha mala eu trouxe um conjuntinho, né? Um pra mim e um pra gata, né? A gente tá juntinho, combinando, né? Ah, tipo, ele e a menina usar igual? Gente! Nem sabe quem tá no programa, como é que ele vai combinar com os outros? Casal combinando assim a roupa, acho que não é muito mexido, não. Pelo amor de Deus, ainda existe assim pessoa que tá combinando? Casalzinho, tá esse par de já? Seria isso? Quando eu tava arrumando minha mala, eu fiquei pensando, né? O que eu traria da minha casa? Porque eu sou muito simbólica. E aí eu escolhi trazer minhas pedras preciosas. Eu sou muito conectada com a energia das pedras. Tudo ligado a energia comigo mesmo. Essa aí já vou dar uma chegada, né? Ah, eu gosto de pedra. Gosto de energia. Eu acho muito legal a galera que tem objetos e coisas que trazem uma proteção pra ela. Eu gosto de pessoas que pensam assim, energia, uma coisa, essa vibe eu gosto. Ah, eu acho que pedras, cristais, vai ser bacana. Essa pessoa vai trazer um astral bom pra casa. Ah, e deu match comigo, porque eu também trouxe várias pedras, vários cristais, coisas pra me energizar, pra me proteger. Arrasou. Pô, aquela parada que eu não tiro da minha mala, que eu levo pra onde eu vou, é meu tênis de corrida pra suar a cachaça, tirar o que há de ruim do corpo. Tênis, gente, isso eu não vou negar não, é uma coisa que eu também trouxe, viu? Pretendo, não prometo, mas pretendo tá fazendo atividade física. Vamos ver, depende da festa, depende do grau. O cara vai malhar cheio de gata na casa, papo reto, vai mesmo? Eu gosto de tênis de corrida, eu gosto dessa coisa esportiva, é uma coisa que eu me identifico bastante. Se ele convidar e for um cara legal, acho que rola assim, essa corrida. Com o tênis de corrida eu quero ver ele acordar a nove horas da manhã, é uma amada pra correr, ó, furtido. Aí já tá no meu time, então, a gente vai ser brother, porque eu também trouxe dois tênis, não trouxe um só, eu trouxe dois. Eu sou frenética, eu tenho muita energia e eu preciso, tipo, tá sempre fazendo. Normalmente eu faço três exercícios físicos por dia, assim, aí seja luta, seja corrida, enfim, eu vou tá nesse time aí. Tênis de corrida é um item interessante, mas acredito que não vai ter tempo pra isso. Meus lenços. Sim, com as minhas tranças eu gosto sempre de tá mudando. Então, vocês vão ver, vocês vão conferir. Então, os meus lenços é uma coisa que não podia faltar. Gente, deu mais de comigo também, porque eu trouxe vários lenços. E dá pra gente fazer ele de roupa, dá pra gente amarrar, dá pra gente brincar de gatumia e colocar, né, os olhos pra vendar. Essa aí vai me emprestar, vou fazer uma doideira lá com os lenços. Ah, eu gosto muito de lenço, acho que dá pra fazer várias cartilagais, tanto cabelo quanto roupa. A gente que faz moda, assim, gosta de brincar com acessório. Na minha mala eu trouxe um vibrador, deste tamanho. Que isso, pra quê também, Carol? Vai tá na casa cheia de gente pra isso. Então, eu vou levar um bonequinho inflável pra mim também, se der a bad. É sério? É real isso? Porque não tem nenhuma maneira que eu tinha pra trazer, era eu, não tinha objeto não, irmão. Tá aqui, ó, vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.